Nós vamos falar de um grave acidente que aconteceu ontem no município de Porto Belo e que infelizmente tirou a vida de um homem. O sepultamento ocorre nesta manhã e a gente conta pra você agora. A vítima de uma grave colisão envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã de ontem em Porto Belo faleceu horas depois do acidente. A informação foi confirmada por familiares através das redes sociais. Márcio Henrique Silva Santos, de 53 anos, morava no bairro Vila Nova e se deslocava para o trabalho pela avenida José Neoli Cruz, no Alto Perequê. A polícia militar não divulgou como ocorreu o choque entre a Yamaha Fazer, conduzida pela vítima, e um Fiat Palio. De acordo com a polícia militar, o motorista do carro estava embriagado. Identificado apenas pelas iniciais, o homem tem 35 anos e se recusou fazer o teste do bafômetro, mas confirmou aos agentes ter consumido bebida alcoólica. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil. O óbito foi constatado no hospital. Que notícia triste, né, gente? Em pleno feriado de finados, uma família, infelizmente, sepultando este homem. Numa tragédia que foi este grave acidente, a gente vê, pelas imagens do carro, pelas imagens da motocicleta, que foi um choque bastante violento. A gente trouxe a informação ontem nas nossas plataformas, no nosso site, o vipsocial.com.br. Foram várias lesões. Já no próprio resgate, os bombeiros constataram pelo menos três fraturas expostas na região da perna. Então, realmente, um acidente bastante grave que, infelizmente, tira a vida deste homem. Lembrando que o condutor do carro estava embriagado, apesar de que a informação sobre a dinâmica do acidente não foi divulgada pela polícia militar e o motorista acabou preso. A gente deseja a toda essa família, enlutada nesse momento, as nossas mais sinceras condolências.